Sim, pessoal, sim, uma nova análise desse novo episódio, então bora lá ver esse episódio. E a demora já começa a fazer piada com a Ladybug, e Ladybug não gosta, porque o cara é que ela não gostou, ela fica gravada e ganhando uma fuga, e bora. A Julek, ela dá meio uma franja e não dá muito bem, e nunca aparece nesse episódio, é assim que ela fica bem assim, com a franja, assim meio curta, assim meio como ela estava. Então ela fica ainda triste, já que ela fica um pouco triste, com medo com a Luca. O Luca está a ajudar seu irmão, não é? E eu tenho uma teoria, se querem que eu ponha essa teoria. Na escola, na escola, as suas amigas da Marinette, e também a Marinette, estão lá, e a Juleka chega com o cabelo assim, e ela fica assim, que ela está assim, e então ela fica meio bebelinha, a dizer que, então ela leva, agora diz, ela diz que ela vai ao Eidre, e ela nem vê as lojas, nem para ver o que ela vai dizer. Então ela prepara um pouco de moda, eu vou preparar-se para arrumar para a sala de foto, então eu escolho a Adriana e a Marinette, que eu escolho muito boa. Eu acho muito graça a fofurinha deles, muito fofo. Eles eram obrigados a tirar os Miraculous, e ó, muito antes, não é? Eu pensei que a teoria, o Kiko aplicou os Miraculous, mas não. Ela tem que gostar de pôr-la no perfil, a tirar fotos, e tem futuramente o perfil da Marinette. Então ela fica muito triste, e chega o Rocky Moth com a Maiura, sim, Maiura com o Rocky Moth, então ele faz um automatizado, o Rocky Moth, sim, a vez que o Maiura volta aí. E o Miraculous vê que dá para saber que ele falha, está a falhar com um erro, olha nisso. E olha para ali, isso é a teoria que isso pode ser a transformação, quando ela vai se transformar. E claro que tem o erro, então ela envia o Akuma e uma pena para a Juleika, e foi a primeira vez que ela vira assim, não é? Então ela controla os dois, ela faz o sentimento e o Akuma tirado, ao mesmo tempo só diz saber que ela conseguiu fazer isso. E olha, eu gostei muito dessa forma que ela ficou. Então ela já virá com o Matizada e ela vira um boneco, então ela tem uma chave, ela clica sobre o coiso do gajo, e ela fica mais forte que antes, sim, pessoal, ela fica mais forte que antes. Põe o link para vocês mais, vais ver aí o vídeo. E então, eles ficam mais fortes, os poderes, dá para ver que eles ficam mais fortes, eles estão vendo as fotos. Então, quando isso ele viu o boneco gigante, eles espantam a formar, mas eles dizem que eles têm os piracos. Nem o gato do ar, nem o Adriano. Então, agora que eles vão pegar os piracos, eles estão no carro, sim, eles estão no carro. Eu peguei a comer queijo e tinha que olhar para ele. Muito, gostei muito, muito, bem, muito desta cena. Então, eu tinha que pegar os piracos, porque era, então porque isso eles foram apanhados, sim, pessoal. Eles foram apanhados, os dois foram apanhados. E então eles pegam o piracos. Eles não vão saber. Então, quando eles botam, eles atiram o carro e eles olham para ali. Eles pegam os piracos para dar aos seus portadores, não é? Então, vimos que ele é muito bom o que eles fizeram. Quando ele virou, assim mesmo, assim mesmo, bizarro, no gato do ar. Então, nós informamos, e ontem agora, chegamos a nossa Lady, a nossa Elf, que é o piracos no gato do ar. Eu gostei muito, ela dá aí um, assim, ela dá a tiquita ao miráculos ao Adrián. E olha, o Mr. Pug, ai, que lindo! Meu Deus! Fá, fá! Ela dá aqui meio uma bate-se com o nho-nho para o alfabeto. Pronto, então, aí, a Maria, a Gatona, estou aqui a testar e nela, o Mr. Bongo, o Leikichar. Mano, muito bom! E aí, também, o Mr. Bongo, disse que não tem ideia. E, mas, Lívia, ela, ela usa o catafolismo. Gostei muito, mas, muito. Ela usa o catafolismo e piora as coisas. Se ele piora as coisas, ele fica mais descontrolado da culpa da nossa Marinette, da nossa culpa dela, não é? Então, ela porta tudo e, olha, sai da boca. Será que eu sou poder de uma coisa? Não sei. Então, o Mr. Bongo apanha a acumatizada e o acuma foi-se. E, então, o Mr. Bongo consegue apanhar o acuma pela primeira vez. Mas, ai, que linda a pessoa. Muito linda. E ela volta a ser reflexa. Lógico, não é? Reflexa. Então, o Mr. Bongo, diz que ela piorou. Diz que eu não tenho ideias. Então, ele diz que eu não tenho ideias para juntar esse super milhão. Então, como ele vai ajudar? Então, ele diz que tem uma ideia. Eu pensei em ideias para terem a aljada. Então, ele vira a chave para tirar isso. E tirou a pena. E, olha, segunda vez que ele tirou a pena e a borboleta. Estou muito feliz de ver esse pessoal. Eu acho que ele enerva-se. Ele diz para se acalmar. Será isso mais um chip romântico? Ai. Meu Deus. Então, foi muito fixe. Eu gostei muito. Elas informam-se e vimos, finalmente, o Dão Azul. Sim. O nosso ouvido aparece para a primeira vez. Coisa mais fofa. E ela sente-se mal. E pergunta que está bem. Ela é muito tolo. Ou ela é tola ou sei lá, simpaticinha. Está simpático com ela. Eu acho que é muito simpático. Não é normal. Bom, então, elas informam-se e elas vão ter interação em Miraculous. Elas pegam o Miraculous. E o Black pegou o Miraculous. E elas tiram a foto. E esse episódio acaba. Esse episódio acaba. Esse episódio foi muito fixe. Então, deixa o like. Inscreva-se no canal. E tchau. Tchau. E tchau.